Oração, bênçãos e harmonia da família. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de inspiração diária aqui no canal Orações de Cura. Que a paz e o amor de Cristo estejam em seu coração neste instante. Hoje vamos elevar nossas vozes em uma prece especial buscando as bênçãos divinas e o fortalecimento dos laços familiares. Desejo que esta oração possa tocar profundamente a sua alma, trazendo conforto, esperança e renovação para você e seus entes queridos. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de pedir a você que além de rezar pelos seus pedidos, também dedicasse essa oração a todas as pessoas inscritas no canal que estão orando e fazendo os seus pedidos. Assim você fortalece a oração delas, da mesma forma que haverá milhares de pessoas orando por você e os seus pedidos. Todos confiando plenamente no poder restaurador de Deus para reanimar as suas forças e renovar sua fé. Faça o seu pedido em voz alta ou em pensamento, mas não se esqueça de escrever amém nos comentários para potencializar a manifestação do poder divino em sua vida. Agora convido você a abrir seu coração e juntar-se a mim nesta oração, buscando as bênçãos divinas para a nossa vida e a união e harmonia familiar que tanto almejamos. Oremos. Pai amado, iniciamos a oração com gratidão pela tua presença constante em nossas vidas e por teu amor incondicional que nos sustenta a cada dia. Pedimos com fé que derrames tuas bênçãos abundantes sobre nossas famílias, fortalecendo os laços de amor que nos unem. Senhor, pedimos que tua luz divina ilumine nossos lares, dissipando toda a escuridão e trazendo paz e harmonia para cada membro da nossa família. Que possamos cultivar o respeito mútuo, a compreensão e o perdão em nossos relacionamentos. Ajuda-nos a sermos pacientes e compassivos uns com os outros, refletindo teu amor em nossas ações diárias. Pai amoroso, ou de dificuldades. Deus, Deus Todo-Poderoso, pedimos que nos ensines a valorizar e cuidar de nossa família como um presente precioso que tu nos destes. Que possamos ser instrumentos de teu amor, levando tua palavra e teus ensinamentos para dentro de nossos lares. Ajuda-nos a criar um ambiente de apoio mútuo, onde cada membro possa crescer e florescer conforme tua vontade. Senhor Jesus, agradecemos por tua presença em nossas vidas e em nossas famílias. Que teu Espírito Santo nos guie em todos os momentos, inspirando-nos a viver em harmonia e unidade. Abençoa nossos esforços para construir lares cheios de amor, respeito e fé. Que sejamos um reflexo de teu amor no mundo, começando em nossas próprias famílias. Amém. Querido irmão, querida irmã, que as palavras desta oração ressoem em teu coração e tragam paz e renovação para sua vida familiar. Lembre-se de que Deus ouve cada uma de nossas súplicas e age no momento certo, de acordo com a sua perfeita vontade. Confie que as bênçãos divinas já estão a caminho e que a união e harmonia familiar que você tanto deseja será fortalecida dia após dia. Continue perseverante na fé, cultivando o amor e a compreensão em seu lar. Faça essa oração por vários dias seguidos ou sempre que achar necessário restaurar o equilíbrio familiar. Se você deseja continuar recebendo orações como esta diariamente e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal orações de cura e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhuma oração que possa trazer conforto e esperança para a sua vida. A sua inscrição é muito valiosa para nós, pois ajuda a levar nossas orações a um número cada vez maior de pessoas que podem estar necessitando da palavra de Deus neste momento. Colabore também na divulgação da mensagem divina, compartilhando esta oração. Traga mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração para abençoar seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Que a paz do Senhor esteja com você e que o Espírito Santo o guie em todos os momentos. Fique com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém.